Olá, eu sou o Ida Nieme e tenho 83 anos, idade de ser vossa avó. Fui nascida e criada nesta terra fantástica que é com isso. Vivi fora uma série de anos, voltei, vim para ficar e estou felicíssima na minha terra. E agora se quer conhecer a minha terra, venha comigo e vai conhecer também um pouco da minha história. Tenho a minha janela, eras tão bonita, eu já te não quero. É com alguma emoção que entro neste corredor da minha antiga escola, onde fui tão feliz. Drincava num pátio, fazia ginástica, fazíamos jogos, cantávamos. Água fria na ribeira, água fria que o sol aqueceu. Eu era muito, muito desinquieta. Era tão desinquieta que o padre da nossa freguesia, quando eu quis ir para o pôr, ele não me deixou. Não me deixou porque eu ia destabilizar aquilo tudo com as minhas brincadeiras. Eu era muito católica e, portanto, era toda muito puritana. Mas gostava, era namoradeira, gostava de namorar. E tive alguns namorados, assim, coisas, flirts, etc. Em jovem, nas Berlingas, tive uma paixão por um portista que lá apareceu. Entretanto, veio uma gaivota inglesa que o levou e assim se foi passando o tempo. Já vou, já vou quase na juventude. E ainda não me sentei na minha salinha de aula, que era o sítio onde eu gostava mais de estar, aqui na escola. Eu sentava-me aqui. E eu com as minhas perninhas pequenas, aqui toda encaixadinha, a fazer os meus desenhos às escondidas da professora. E a professora dizia assim, eu não te castigo porque tu fizeste uma obra muito engraçada. Não fui para as Belas Artes, mas, de qualquer modo, depois fiz o meu curso industrial, na Escola Industrial Chef Adóbitos, que era de rendeiras, bordados, tapeçaria. E continuo a ser muito feliz. Vou entrar na minha querida sala de trabalho dos oficinais. Que saudades da minha sala. Dei aqui aulas durante 13 anos. Era muito exigente com os trabalhos. Tínhamos que fazer o trabalho perfeito. Eram bordados, tapeçarias. Agora vão conhecer a minha paixão. Não é nenhum homem. É a renda de bilros. Chegámos ao meu mundo, onde eu realizo os meus sonhos escrevendo, fazendo renda e pintando. Os bilros são estes utensílios de madeira, que às vezes eram feitos pelos próprios marítimos. Eles, quando não iam ao mar, por o mar estar mal, entretinham-se também a fazer os bilros. Ainda temos alguns bilros feitos à mão. Tenho um blog e tenho um Facebook, que entretenho muito agora, tira-me mais tempo ao blog e ao resto. Naturalmente não mudava grande coisa. Eu sinto-me bem com a vida que tenho. A mudança era só na idade. Ficar um bocadinho mais nova. Agora apetecia mergulhar, mas não vou mergulhar. Por vossa causa. Para fazermos este trabalho, eu não vim preparada para dar mergulho. Mas convido-vos a todos, e aí de casa também, para virem aproveitar estas águas, estes cereais, estas transparências, que vão gostar e vão sentir-se bem connosco. Ai, tão linda a Dona Ida. E eu ainda por cima já tive a oportunidade de falar com ela várias vezes, até chegar novamente este dia em que nos voltamos a encontrar junto ao mar. Ida Guilherme é a figura da terra. Um grande aplauso para ela. Olá, muito bom dia, Dona Ida. Como está? Bem disposta? Bom dia, estou bem disposta. Ora, muito bem. Dona Ida, então vamos falar um bocadinho sobre si. Começamos talvez pela sua infância aqui, porque nasceu e cresceu em Peniche. Quais são as grandes diferenças que nota na sua terra de coração? Na minha terra de coração? Não, eu gostava muito da minha terra como era, a descarga do peixe na ribeira, os pescadores com os cestos ao ombro, a cartarem o peixe para... ia muitas vezes à ribeira, à tardinha, à noite. Gostou sempre da minha terra, de todas as maneiras, acho-me maravilhosa a terra. Ora, exatamente. E a verdade é que a sua paixão pela renda de bilros nasceu muito, muito cedo, inclusivamente quando estava na escola, estava a professora a falar das matérias e das disciplinas e a Dona Ida só a pensar, olha lá se foram os meus cartões, não faz mal que nós improvisamos. E a Dona Ida sempre a pensar que gostava era de aprender mais, mais pontos, mais... Sempre gostei de aprender e ainda hoje gosto de aprender. Sim. Mesmo com os mais novos, porque os mais novos às vezes também nos dão boas ideias. E conseguiu ensinar já a sua arte aos mais novos ou não estão muito interessados em conhecer? Consegui, porque fui professora durante 34 anos... De trabalhos manuais, não foi? De trabalhos manuais, e os trabalhos manuais também incluíam renda. Exatamente. Os programas tinham renda também. Ora bem, eu tenho que aproveitar para mostrar aqui este livro da Dona Ida, Mar Peniche, até porque aqui dentro está exatamente uma fotografia que nós tivemos a oportunidade de tirar em 2009, no verão total, certo? Aqui, ali daquele lado, exatamente na praia do Baleal. E a Dona Ida pediu-me para tirar uma fotografia com estes brincos feitos em renda de bilhos que tinha feito, e eu casei-me uma semana depois, lembro-me perfeitamente deste programa exatamente por causa disso. Que tinha feito para si. Tinha feito exatamente para mim, exatamente. Eram os brincos da noiva. O que é que mais gosta aqui nesta região? Das pessoas, do tempo também de não sabermos com o que contamos, não é? Gosto das pessoas, gosto destas praias, temos umas praias lindíssimas. Esta do Baleal é uma praia lindíssima. Já Raul Brandão dizia que era a mais bela praia portuguesa. E ainda é. Porque depois de tantos anos a dar aulas acabou por se refugiar aqui muito, não é? Na praia do Baleal. Depois vim para Peniche, venho aqui muitas vezes, vou ao Cabo Carvoeiro, estou a escrever, sobretudo nessas alturas, às vezes até a Guarda Nacional Republicana me diz a senhora não deve estar aqui sozinha. Mal sabem eles que a Dona Ida conhece a ilha de um lado ao outro. Quando pensamos no dia-a-dia de uma pessoa como a Dona Ida, é um dia-a-dia muito preenchido, porque se dedica a fazer aquilo de que gosta realmente, não é? É, eu faço só aquilo que realmente gosto. E não copio, gosto de criar, faço coisas relacionadas com o mar, pinto sempre relacionado com a minha terra. Expõe ou guarda para si? E escrevo também muito relacionado com as rendas, com o mar, com a minha terra. Exatamente. Mas depois acaba por expor um bocadinho daquilo que é o seu trabalho e o seu talento, ou guarda tudo para si e não mostra a quase ninguém? Mostro porque já publiquei cinco livros. Nos livros sim, mas depois as pinturas, não? As pinturas, algumas tenho oferecido, outras tenho em casa, a maior parte tenho em casa. Pois claro, guardadas. No meu ateliê, como eu lhe chamo. Com certeza. Brincadeira. E fez o favor também de nos trazer aqui duas peças originais, podemos ver? Sim, sim. Vamos então ver. Uma delas eu nem conhecia, e a Dona Ida é que me disse que era um abafador de bule, não é? O bule põe-se debaixo, ou melhor, põe-se o abafador em cima do bule, para manter o chá quente durante a tomada do chá. E tudo isto é feito em renda de bilhos, não é? Tudo em renda de bilhos. E aqui no meio há alguns vidrilhos? Há alguns vidrilhosinhos. Muito bem. E para além deste abafador de bule, tem aí outra peça? Este é o meu trabalho do ano passado, nunca tinha concorrido ao concurso de rendeiras, para não fazer algum trabalho que pudesse tirar um prémio a alguma das rendeiras, nunca tinha concorrido. Concorri o ano passado pela primeira vez com esse trabalho. E ficou em? Primeiro lugar. Ah, pois claro, portanto já viu que... Já não concorro mais. Já não concorro mais, não é? Exatamente. Porque quando se olha aqui para este cesto, todo este trabalho é feito em renda? Todo é feito em renda. Quanto tempo é que demorou? Ai, não faço ideia, porque eu faço... Ou escrevo, ou pinto, ou vou fazer renda, ou desenho, mas levou um bom tempo, porque essas tirinhas todas e depois entrelaçá-las, todas do mesmo tamanho, é um bocadinho complicado. Mas de todas as artes que acaba por adotar para si e para o seu coração, qual é aquela que mais apreende? É a escrita? É a renda de bilros? É a pintura? É a contemplação que também faz muito parte da vida, não é? Exatamente. Eu quando cheguei a Peniche, apaixonei-me logo pelas rendas de bilros. Vim para a escola de Peniche, de onde me apresentei, a escola secundária, e apaixonei-me pelas rendas de Peniche, porque a escola ainda tinha uma pequena oficina de rendas. E depois interessá-me-nos, fomos ao Ministério, pedir para continuar, ainda estivemos... A oficina funcionou mais de quatro anos, foi o Presidente da Câmara, foi o Presidente da Escola... Depois foi a Lisboa especializar-se? Depois fiz a especialização, mas isso foi antes, a especialização de bordadora rendeira. E atualmente assim ocupa os seus tempos livres, não é, Dona Ida? Quem quiser, até porque, por exemplo, só para terminar a nossa conversa, aqueles brincos que nós vimos naquele livro e que a Dona Ida fez especialmente para mim, imagino que há uma noiva que gostava de ter uns iguais, pode fazer-se uma encomenda? Eu faço, eu nunca vendi nada, tenho feito os brincos e tenho feito as pulseiras e vou dando tudo. Ora, exatamente, pois claro, eu conheço alguém assim que é minha avó. E também trago aqui uma pulseira para si. Ah, muito obrigada, vou já usar durante todo o meu verão total de hoje. Ora bem, assim é que eu vou... Estas são as cores da minha terra. Exatamente. O preto e o vermelho, a pulseira está num saquinho e no outro está um... Um porta-chaves. Um porta-chaves com uma randinha. Ah, muito bem, muito obrigada. Ora, vou já pôr a pulseira, que é para as pessoas verem lá em casa. Se consegue pôr-la sozinha. Vamos tentar. Acho que consigo, como eu tenho assim um pulso fininho... Espera aí. É capaz de não. Para não... É melhor abrir. Ah, já está. Pronto. Já está, já está. E consegue sozinha, é claro. E consigo sozinha. Não consigo, mas... Não consigo, mas vou conseguir. É bom conseguir sozinha. Acho que conseguem ir em casa ver a minha pulseira, não conseguem? Ora bem, isso é que é importante. Muito obrigada, dona Ida. Não tenho que agradecer, é com muito gosto. Não, é muito bom falar consigo. Muito obrigada. Transmite muita paz e muita tranquilidade. Muito obrigada. Um grande aplauso, Ida Guilherme. Obrigada e até já. Obrigada.